Os nascidos na Alemanha terão uma nova possibilidade de registro. O país legalizou nesta sexta-feira um terceiro gênero nas certidões de nascimento, tornando-se um país precursor na Europa em reconhecer pessoas intersexuais. De acordo com o texto de lei aprovado pela Câmara dos Deputados, junto com masculino ou feminino, poderá ser incluído o termo diverso para algumas pessoas. O governo de coalizão entre os conservadores de Angela Merkel e os social-democratas aplica, assim, uma decisão do Tribunal Constitucional de 2017. A mais alta jurisdição alemã deu aos deputados até o final de 2018 para votar pela legalização de um terceiro sexo. Outros países da Europa também estão no caminho para o reconhecimento de um terceiro sexo, como Holanda e Áustria. Segundo as estatísticas das Nações Unidas, entre 0,05% e 1,7% da população mundial é intersexual, com algumas características biológicas femininas e outras masculinas.